Na perspectiva historiográfica, nada mais instigante que buscar os atores principais de uma época para que possam nos contar algo. Neste sentido, a professora Ana Vilela Borges, atual vice-diretora da EUSP, trouxe-nos a história da professora Magali Boemer, que integrou o grupo pioneiro de ingressantes no PPGE, na década de 70, sendo sua dissertação a primeira a ser defendida no programa, em 1975. Acompanhemos o depoimento da professora Magali. Em relação ao contexto da época, como é que surgiu essa proposta do mestrado profissional? Essa proposta surgiu a partir da reforma universitária, que preconizava uma formação docente estruturada em uma trajetória científica e passou a exigir mesmo dos docentes que se encaixassem nesse novo modelo. Então, é quando surge a pós-graduação Estrito Censo, e nesse momento a Escola de Enfermagem de São Paulo abre o seu primeiro mestrado no ano de 1973. Especificamente, em outubro de 1973, curso esse programado para durar até dezembro de 1974, período esse em que se daria o cumprimento dos créditos acadêmicos necessários para essa formação. E para você, como que era participar desse primeiro grupo de mestrado? Havia um sentimento de estar desbravando um território novo? Como que era? A gente tinha uma certa apreensão que seria esse mestrado, né? E como eu era docente da disciplina de Fundamentos de Enfermagem, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, era quase que natural, era uma exigência que os docentes de Fundamentos de Enfermagem fossem, vamos dizer assim, os primeiros a ter acesso a esse curso pela própria denominação, né? Já que era uma área de Enfermagem Fundamental. Então, eu não diria que era um pré-requisito, mas era uma prioridade, né? Para entrar nesse curso, você ser docente de Fundamentos de Enfermagem. Ele foi programado para ser conduzido em módulos. Então, eram cinco módulos que ocorreram nesses 15 meses, né? E entre um módulo e outro, havia um intervalo de aproximadamente uns 20 dias, que era para que a gente respirasse um pouco, as pessoas que moravam mais distante podiam retornar um pouco para seus familiares, enfim. E isso representou também um grande esforço por parte de todas as escolas, porque elas tiveram que abrir mão desses docentes, né? Para que eles pudessem se preparar e depois retornar com novos conhecimentos, com novas práticas pedagógicas, com uma formação inicial de pesquisador, né? Tudo isso para atender às novas exigências da docência. E nesse grupo, com tantas expectativas, tantas coisas que foram abdicadas nesse período para estudo, como foi para você ser a primeira a defender? Bem, na verdade, eu queria retomar a minha vida. Eu tinha acabado de ter uma filha, porque nesse mestrado ocorreu uma gravidez. Então, eu queria poder retornar, não só a minha unidade e por em prática aquilo que eu aprendi, mas também poder exercer de uma forma plena o papel de mãe. Então, eu acho que isso foi a grande motivação para eu entregar logo o meu mestrado e poder, então, retomar a minha vida. Em relação ao conteúdo do curso, como que ele se apresentava para vocês? Então, como eu disse, ele foi planejado para ser conduzido em módulos. O primeiro módulo, que se iniciou em outubro, ele foi até dezembro. Nesse primeiro módulo, que se chamava, se eu não me engano, Aspectos Biopsicossociais da Enfermagem, foram abordados conteúdos muito importantes com conceitos muito modernos e recentes no campo da farmacologia, da genética, da imunologia, da sociologia, da psicologia, da biofísica. Então, isso deu um arcabouço muito sólido para o avanço do nosso conhecimento, para depois retornar às unidades e estar repassando esse conhecimento. Então, esse primeiro módulo foi basicamente isso, e era ministrado por docentes dessas áreas, quase todos da Universidade de São Paulo, com muita competência, com muito nome, com muito reconhecimento já. Então, foi muito bom. E tinha um caráter visionário, que era, na verdade, a pessoa da Wandaor. É importante dizer que em um dos módulos, nós tivemos a oportunidade de conhecer o que seria o embrião da computação. Então, houve um docente da UFSCar, se eu não me engano, que ministrou uma disciplina e que a gente foi apresentado assim, o que era um computador, sua anatomia, sua fisiologia, a linguagem binária. Isso, se a gente pensar que era em 1973, era uma coisa quase que abstrata. É importante dizer também que, nessa época, a pesquisa bibliográfica não tinha, de forma alguma, todo esse arsenal que a gente tem hoje, base de dados e internet. Se você quisesse um artigo de um outro país, você tinha que fazer isso via biblioteca, levava meses para chegar. A revisão bibliográfica era feita na biblioteca, manuseando as revistas. A própria redação da dissertação, uma vez você tendo redigido, você tinha que levar para uma secretária datilografar, e se ela errasse uma palavra, tinha que bater a página toda de novo. porque havia muito cuidado com a apresentação da tese, né? Então, não ia ter um errorex, uma coisa assim, aparecendo. Então, eu acho que hoje fica muito difícil, né, para essa geração imaginar o que era fazer uma pesquisa científica, rigorosa, na década, no início da década de 70. Ao concluir o mestrado, né, isso foi ocorrendo gradativamente. Eu fui a primeira, como vocês disseram, e depois outras se seguiram, se seguiram, e acredito que todas acabaram defendendo e retornando às suas unidades. Esse mestrado abriu novos horizontes. Primeiro, ele instigou para a pesquisa, né, e todo o rigor, né, do método científico. Também possibilitou a efetivação das nossas unidades. Porque nessa época, o requisito para você prestar o concurso de efetivação era o mestrado, hoje não, hoje é o doutorado. Mas naquele tempo, o mestrado era o requisito. Então, com isso, houve a possibilidade da gente se efetivar. E isso foi uma coisa muito boa, né. Outra coisa que eu considero boa, nós viemos com novas ideias no campo da pedagogia. Um dos módulos, por exemplo, a grande ênfase dele foi o processo de enfermagem, com base na teoria das necessidades humanas básicas proposta por Horta. E durante toda a minha vida acadêmica, até eu me aposentar, eu fui responsável por essa aula. E era um assunto que eu dominava, porque nós tivemos isso exaustivamente com a própria Zanda Horta. Eu terminaria dizendo que no doutorado eu pude conhecer um pouco mais da pesquisa qualitativa, particularmente fundamentada em Heidegger. Então, eu queria parafrasear Heidegger, quando ele diz que educar significa conduzir os orientandos, os educandos, para novas regiões de seu pensar. E nesse sentido, eu acho que o mestrado, esse primeiro mestrado, cumpriu esse conceito. Ele nos levou a novas regiões do nosso pensar a enfermagem, pensar a investigação científica. e não me lembrou a novas regiões do nosso pensar a enfermagem. Obrigado.